Bom, é isso aí. O exame da arcada dentária tá provando que a ossada era do pai de vocês. E aí, o que vocês pretendem fazer? Nada. O que foi que você disse? A única coisa que eu quero agora, Sofia, é enterrar o nosso pai e esquecer esse assunto, tá bom? Escuta aqui. Você acha que eu vou deixar o assassinato do meu pai barato, ué? Você tá muito enganado, Bernardo. Pelo amor de Deus, entende de uma vez por todas, Sofia. Esse homem tá morto. Ele não pode pagar por mais nada. Então que a família pague por ele. Pois não é justo. E é justo o que aconteceu com meu pai, é? Isso é coisa, Sofia. Você não enxerga, Bernardo? Você não vê, meu Deus, o que tá acontecendo? O que você tá entendendo? Nada, eu só tô... Pra cá, pra cá. Eu fui absolvido. Eu acabei de chegar na cidade. Eu queria que você fosse a primeira pessoa a saber disso. Ai, eu fico muito feliz por você. Você sabe o que isso quer dizer, Glorinha? Que eu tô livre. Livre pra fazer o que eu bem quiser da minha vida, sabia? Peraí. Posso saber por que tanta felicidade? Ah, o Henrique veio aqui pra falar... Eu fui absolvido, Lili. Jura? É. Ai, poxa, que legal. Eu sabia que isso acontecia. Lembra que eu te falei? Eu nem sei o que falar pra você. Nossa, você deve estar tão aliviado. Aliviado? Lili, eu nasci de novo. Mas, escuta, me conta. Eu quero saber exatamente como foi. Eu vou te contar. Eu vou te contar tudo. Mais uma outra hora. Agora, dá uma licencinha pra mim. Eu preciso conversar com a tua irmã. Claro. Henrique, a gente não tem nada pra conversar. Por favor, Glorinha. É importante. Eu não me incomodo, Godoy. Você não devia ter falado assim, né? Ah, você não sabe como eu esperei por esse dia. Henrique, por favor. Olha, você tá aqui. Glorinha, eu quero que você entenda que eu nunca te falei nada antes do meu passado. Porque eu queria que tudo se resolvesse. Eu não podia me comprometer com você sem saber o que ia acontecer na minha vida. Você entende? Eu não tô te pedindo explicação nenhuma, Henrique. Eu sei que não, meu amor. Mas eu quero te explicar tudo. Porque eu não quero que haja mais nenhum mal-entendido, nenhum empecilho entre a gente. Eu te amo muito. Eu te amo mais do que tudo nessa vida, Glorinha. E eu tenho certeza que a gente vai ser muito feliz. Olha, lembra daquele anel? Henrique, peraí. Você tá sendo precipitado. Mas, Glorinha, eu pensei que a gente... Olha... Tudo bem. Eu entendo. Eu entendo que você fique chateada comigo. Eu entendo que você tava pensando que eu não confiava mais em você. Mas não é isso. É que eu tinha que ter certeza de que eu não ia parar na cadeia antes de falar com você alguma coisa. Entende? Eu tô muito feliz por você ter sido absolvido. Mas isso não mudou nada entre a gente. Glorinha, eu te amo. Henrique, por favor, para. Eu quero que você vá embora. Mas... Eu não acredito. Como é que você... Você não pode mais não sentir nada por mim. Por favor, Henrique. Tá. Tá bom. Do jeito que você quiser. Só que pensa bem. Pensa muito bem, tá? Porque... Se você se arrepender... Eu... Eu posso não estar mais aqui. Tá. 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 Respira fundo, Sofia. O que você está sentindo? Fala, Sofia. Fala, Sofia. Olha, deixa pra lá. Eu vou levá-la para cá. O que é isso? Peraí, peraí, Demetrio. Eu preciso fazer os exames nela. Pode ir. Não. Bernardo, confie em mim. O problema da Sofia não é físico. Eu sei como curá-la. Eu cheguei todo cheio de esperança. Achando que a Glorinha ia me perdoar, que ia dar tudo certo. O menino não quer me ver de jeito nenhum, Raul. É isso, cara. Não fica assim, não. Você agora foi absolvido. Você já não deve mais nada à justiça. Você vai ter todo o tempo do mundo pra conquistar, pra ficar perto dela de novo. Como? Fala pra mim como. Eu já tentei falar com ela de todo jeito e ela não quer me ouvir. Parece que... Parece que tá com ódio de mim. Às vezes eu tenho vontade de sumir, cara. Sumir e nunca mais voltar pra cá. Só que nem isso eu consigo fazer. Só de pensar em sair daqui e ficar longe da Glorinha me dá um... Me dá uma dor de barriga. Eu sei bem como é que você tá se sentindo. Eu também tô na pior, cara. Eu tô com muito medo de perder a Jandira. Muito medo. E essa mulher, hein? Será que nunca mais ela vai ligar? Cadê a mulher do Caetano? Eu não sei, Henrique. Só sei que o nosso tempo tá acabando. Faltam só cinco dias pro casamento. Ali eu tenho a sensação de que eu tô fazendo tudo errado, sabia? Às vezes eu acho que eu tenho que fazer uma loucura. Tem que levar a Jandira e ir embora daqui comigo, entendeu? Não, não. Calma, Raul. Calma que a mãe do Diogo já ligou duas vezes. Espero mais um pouquinho. Tem paciência que ela liga de novo. Tomara. Oi, Lili. Oi. Onde é que você tá indo? Eu vou buscar o resultado do exame. Ai, o exame de gravidez? Fala baixo. Poxa, Aitinha. Nem consegui dormir direito. Tô nervosa. Eu tô apavorada. Quer que eu vá com você? Ai, quero sim. Eu tô com medo de esmaia na hora que lê o exame. Ai. Ai. O Cicília espera, por favor. Uma casa com quintal que tem um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem, caçador de estrelas tem também Mulher menino de pura magia Cavalo de pão de prata, raio de luar Ágore na ventania, toca no céu, eterno brincar Meu pé de laranja limba, olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba, olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta, voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba 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 Só se eu fosse muito imbecil mesmo pra acreditar nessa missão Mas tem que acreditar, é isso que tá acontecendo Para de me enrolar, Demedro, chega, eu não tô cega Eu tô vendo a maneira como você tá tratando ela Cecília, o que eu tô fazendo é muito importante, eu já te expliquei Eu tenho uma dívida com a Sofia que vem de outra encarnação E não me interessa se você acredita ou não, eu não posso dar as costas pro meu destino E eu, hein? Como é que você quer que eu fique nessa história toda? Você me largou totalmente pra eu ficar com ela, Demedro Amor, não foi você que me falou pra voltar a usar o meu dom de cura? É isso que eu tô fazendo Eu preciso curar a alma da Sofia Tá muito difícil pra eu entender essa missão, sua Cecília Um pouco mais de paciência Puxa vida, eu tô quase conseguindo Mais um pouco e eu consigo limpar a aura da Sofia Não sei se eu vou poder te esperar, não O laudo da perícia ficou pronto e Confirmou que a alçada era mesmo do Belisário Reis O pai do Bernardo Bom, e... E o que pretendes fazer? Nada do que eu faça vai mudar o passado, né, seu Manuel? Ou aliviar o sofrimento da família do Bernardo Eu tô tentando ajudar da maneira que eu posso Eu já passei o terreno que o comandante roubou do Belisário Pro nome do Bernardo e da Sofia Sabe, Luiza Eu sempre achei Que és uma mulher Muito digna E o que tu acabas de fazer Apenas Vim demonstrar Que eu estava Absolutamente certo Eu ainda me sinto tão culpada, seu Manuel Sabe, Luiza Eu acho que Que tu estás sendo Muito dura Contigo mesma Mas Todos Todos vão reconhecer Que tu Não tens Desculpa nenhuma Pelos atos Do teu marido Será, seu Manuel Eu acho que eu vou ter que pagar Por tudo que ele fez Às vezes eu tenho a sensação que eu Nunca mais vou ser feliz É, Luiza Tu Ainda estás em meio A tempestade Mas assim Que as coisas Melhorarem Verás Que todos Hão de perceber Que tu Não tens culpa Nenhuma Muito obrigado, seu Manuel Eu Hão de ver Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Claro que eu tenho, Bernardo. A escritura está no seu nome e no nome da Sofia. Isso aqui é presente, hein? Não tem nada de presente nisso, não. Talvez você está querendo corrigir um erro do comandante. A externa era do meu pai também. Bom, então... Então ela não está fazendo nada mais do que obrigação dela, né? Pois é. Prova que mais uma vez que a Luiza é uma mulher justa, correta, honesta. Bem diferente do canalha do marido dela. Olha, Bernardo, eu não quero me meter na sua vida. Mas eu acho que se ela foi capaz de ter um gesto generoso como esse... Eu acho que tem uma chance de vocês ficarem juntos. Bem que eu queria acreditar nisso, viu, Raul. Mas não dá, não. Eu menti muito pra ela. Ela tem todo o direito de não querer nunca mais me ver. Mas tem uma coisa, Raul. Eu amo essa mulher. E vai ser muito difícil esquecê-la. Nem que eu for embora daqui pra nunca mais voltar. Olha, Bernardo, eu acho que quando a gente ama... A gente tem que acreditar em tudo. Se eu não acreditasse nisso, eu estava perdido. Como é que você está se sentindo? Diferente. Parece que eu tirei um peso de dentro de mim. Essa é a melhor notícia que eu ouvi nos últimos tempos. A sensação que eu tenho é de que... O fato de eu ter encontrado meu pai... De finalmente poder enterrá-lo... Parece que tirou todos os sentimentos ruins de dentro de mim. Se você não sabe como isso me deixa feliz... Graças a Deus... Finalmente eu cumpri a minha missão. Lá vem você com seus mistérios, Demetra. Que missão é essa, afinal, hein? Deixa pra lá. Um dia eu te conto. Grávida? Ai... Isso! Grita pra cidade inteira ouvir. Meu Deus do céu. Você tá falando sério, Lili? Eu já tinha te dito que eu tava desconfiada. Eu sei, mas eu pensei que fosse histeria sua, né? Só que não era. Era verdade. Tá bom, calma. Calma, calma, Diogo. Pelo amor de Deus. Você tem certeza disso? Certeza absoluta? Não tenho dúvida nenhuma. Eu fiz exame de sangue, Diogo. Tá vendo? Por isso que vocês mulheres não sabem o que vocês fazem da vida, pô. Vocês não se cuidam. Aí saem botando criança no mundo. Espera aí. Eu não fiz esse filho sozinha. Eu sei, mas a responsabilidade era sua. Minha? Foi você que me bebedou, Diogo, vai. Eu não quero mais falar sobre isso, tá? Eu quero saber o que a gente vai fazer agora. A gente? Ih, eu não vou fazer coisa nenhuma. Como é que é? É isso mesmo. Não tenho nada a ver com essa história, Lili. Não tenho nada a ver. Como assim não tem nada a ver, Diogo? Você quer saber? Quer saber mesmo? Eu nem sei se esse filho é meu. Ô, ô, Diogo, eu era virgem. Era virgem naquele dia. Mas o que você fez depois, minha filha, ninguém sabe. Eu não fico por aí te vigiando. Olha, pode ter certeza, Diogo Ferreira. Você vai se arrepender muito pelo que você fez. Ô, Lili, espera aí. Meu Deus, espera, pô. Pai! Feliz aniversário. Obrigado, filha. Gabriel? Parabéns, viu? Feliz aniversário. Muita saúde, muita paz. Essas coisas. Obrigado, Santinha. Ô, filha. O que você acha da gente comemorar o meu aniversário ali na lanchonete, hein? Legal! A mãe pode ir junto? A... A sua mãe vai ter que ficar aqui pra tomar conta do bazar. Oi, Lili. Oi, Lili. Oi, Lili. Oi, Lili. Lili, você viu o Diogo por aí? Ai, eu não quero ouvir falar daquele desgraçado. Ai, mas eu não quero ver a cara do Diogo, mas nem pintado na minha frente. Nossa, que isso? O que foi que aconteceu? Ah, ah, deixa pra lá. O que foi, hein? Brigou de novo com o Diogo? A gente vive brigando. Por que o Diogo? O Diogo, ele é um canalho. O Diogo é um... Aliás... Será que dá pro senhor explicar o que é que tá acontecendo? Como assim? Por que uma mulher fica ligando aqui atrás do Diogo, hein? Por que, Lili? Ela ligou de novo, foi? Fala pra mim porque é importante. Tá vendo só? É sempre assim. Da última vez, você também ficou assim. Depois foi o Raul. Agora o Diogo, que é o Diogo, quem a mulher quer falar, não tá nem aí. Eu quero que você me explique o que é que tá havendo. Eu vou te falar uma coisa, vê se presta atenção, tá? Se essa mulher ligar de novo, você anota o nome dela. Anota o telefone pra contato. Entendeu? Eu não vou fazer nada. Se você não me explicar isso tudo... Eu vou te explicar, Lili. Vou te explicar tudo. Mas uma outra hora porque agora eu também não tenho mais tempo. Eu tô atrasado pro enterro do pai do Bernardo. Oh, oh, espera aí, espera aí. Você não explicou nada. Droga, não tem nada pra gente brincar. Ah, inventa alguma coisa. Tá bom, vamos brincar de exército. Mas a gente não tem roupa de exército. Nós não vamos ser o exército, Luís. Nós vamos ser o comandante da tropa. Tropa? A gente nem tem boneco pra fazer soldado. Imagina fazer uma tropa. Imagina só. A tropa inteira é dentro dessa floresta. E eles vão combater contra os inimigos. Eles são muitos. Eles são muito bravos. E começa a batalha. Ah! Atenção, Tenente Serginho! Que orienta a piseira lá no quartel? Rápido! Vixe o bomba! Ai, bomba! Socorro! Socorro! Corro, Zezé! Os inimigos estão atacando. Socorro! Não tô entendendo nada, Zezé. Não tô vendo nenhum soldado. Então vamos cantar os visórios pra dizer que eles são soldados. Besouro, legal! Eu vou cantar os pequenos. Tudo bem. Então você vai lá procurar as caixas pra dizer que lá é o quartel. E aí, Serginho, vamos procurar os besouros, tá bom? Vem de um lugar chamado Flores, esta ciranda de tantas cores, vem nos falar dos trovadores, dos bem-amados, dos bem-feitores. Ó cirandeiro, cirandeiro, que faz ciranda o tempo inteiro. E só por isso tem seu valor. Criança, tá na hora do bairro! Ih, melhor esconder nossas soldades, senão a Jandira vai esmagar a tropa inteira. Mas esconder aqui no quintal? Não, tem que ser lá dentro. Senão a Jandira descobre. Já sei, tem um lugar ideal. Meu pé de laranja lima! 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 Garotos, vão tomar banho que o jantar tá quase pronto. Meu pé de laranja lima! Não dá logo, Zezé! Eu sei o lugar preferit. É, Zezé! Deixa um pouco pra beada. Preciso inspirar-me um pouquinho. Jandira, você não viu minha caixinha de manicure? Eu acho que tá no armário. De fato, o que aconteceu? O armário da gente besouro! Isso só pode ser coisa do Zezé! Zezé! Ai, Zezé, mas você me paga! Eu vou fazer você engolir esses besouro de uma vez só! Calma, Lili! Calma! Ai, se você não bater nele, Jandira, eu vou bater, porque esse menino não precisa apanhar muito! Vem cá! Meu Deus! Lili! Não foi o Zezé que colocou os besouros? Fui eu! Desculpa! Serginho! Vê se não apronta mais, tá? Zezé, basta um nessa casa! Dois ninguém vai aguentar, não! Olha, Sofia, acho que a gente vai ter que resolver o que fazer com o terreno do papai, viu? A melhor opção pra mim é vender pra fábrica do Raul mesmo! Se a gente divide o dinheiro em dois... Sinceramente, Bernardo, eu não quero pensar nisso agora, não! Mas vai ter que pensar, viu, Sofia? Então eu deixo pra você decidir, tá? Eu tenho certeza de que você vai saber o que é melhor pra nós dois! Agora tudo que eu mais quero é ir embora daqui! Recomeçar minha vida! Ficar perto da mãe! Ela ainda precisa de mim! De você também! É, eu sei! Eu vou embora, sim, Sofia! Eu só tenho que esperar até que meu substituto chegue! Você... Tem certeza que você vai embora, Bernardo? Não mais nada pra fazer aqui não, Demetrio! E aí, Luiz? O que tem? Vai desistir, não? Que alternativa eu tenho, meu amigo! Eu já tentei de tudo, mas ela tá irredutível! Eu vou embora mesmo! Bom, eu acho... Que ainda tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte! Como assim, Demetrio? Ah, é... Intuição! Hum... Bom, eu tenho que atender uma cliente que tá me esperando no trailer! E aí... E aí... Para quem vai ser o primeiro pedaço do olo? Ah, o primeiro pedaço... O primeiro pedaço vai ser... Para minha querida filha, a Vavá. Ai, obrigada, pai! O segundo pedaço... Vai para a minha amiga, Dona Ana. Ih... Eu já vi que eu vou ficar por último, né? Bom, eu vou lá dentro pegar um refrigerante, tá? Obrigada, Gabriel. Eu quero tomar umas cervejinhas antes. Mais tarde eu como o bolo, tá bom? Ah, então a professora Cecília vai querer um pedaço? Eu? Claro! Eu não resisto ao bolo do Eugênia. Pai, eu estou com sono. Ô, filha... O papai leva você para casa, tá? Mas a festa já acabou? Claro que não, Dona Ana. Eu vou, mas eu volto. Eu também quero tomar uma cervejinha... para a gente comemorar. Vamos, filho. Tchau, Vavá. Tchau. Tchau. Eu acho que o seu Gabriel tem maquiadinha para você, hein, Dona Ana. Imagina, Cecília. É a impressão sua. Nós só somos bons amigos. Não sei, não. O que é? Onde é a mãe? Deve estar lá dentro, filha. O que diabo é isso? Não sei. Olha, pai. É aquele bolo de chocolate que você adora. Eu fiz para você, Gabriel. De presente. Ô, Santinha. Isso é algum trote? 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 Por quê? Você sempre disse que esse bolo era muito gorduroso, que o chocolate ainda ia me matar. Mas é dia do seu aniversário. Não tem problema. Não é extravagância. Eu pus bastante calda, que nem você gosta. Bom, então vou buscar os fósforos para a gente acender as velhinhas. Não, não, não. Não precisa não, filha. Eu já assoprei velhinha hoje. Então vamos partir o bolo. Eu não quero bolo, Santinha. Está uma delícia, Gabriel. Eu pus quatro ovos só na massa. Ele... Eu não estou com vontade, Santinha. Eu já comi muito bolo lá na confeitaria. Eu já estou cheio. Boa noite, filha. Não fica assim não, mãe. Eu como o seu bolo. Heloísa, você vai me desculpar a intromissão, mas eu vim aqui para falar do Bernardo, sim. Eu não quero falar nesse assunto, Henrique, por favor. Eu sei disso. Mas eu também sei que ele te ama. E ele está sofrendo muito por causa disso. Amar nada, Henrique. O Bernardo queria era se vingar pela morte do pai? Me escolheu como bode expiatório. Olha, Heloísa, eu entendo o que você deve estar sentindo agora. Principalmente porque é verdade. Ele veio aqui para se vingar de você. Mas isso foi no início. Eu estou acompanhando a história de vocês desde o começo. E ele está apaixonado por você de verdade. Como é que alguém com tanto ódio no coração pode se apaixonar, Henrique? Heloísa, entende o lado do Bernardo. Essa ideia de vingança foi um sentimento que cresceu com ele e com a Sofia. Mas agora está enterrado junto com o pai deles. Poxa, agora está tudo resolvido. Por que vocês não tentam conversar e tentar uma reconciliação? Olha, Henrique, eu agradeço muito a sua preocupação. Mas esse assunto para mim está encerrado. Tá certo. Eu não vou mais ficar aqui insistindo. Mas você sabe que ele está saindo da cidade, não sabe? E agora, Lili? O que você vai fazer para arrumar esse dinheiro? Eu posso falar com você um minuto? Anda para fora! Já! O senhor prometeu que nunca ia fazer minha mãe chorar. Mas eu não queria fazer isso, Serginho. Vai embora da nossa casa. No final daquela rua tem Uma casa com quintal que tem Um sonho e fantasia Descobridor de coisas tem Caçador de estrelas tem também Um olhar menino de pura magia Cavalo de pá de prata Raio de luar Árgore na ventania Toca no seu eterno brincar Meu pé de laranja limba Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba Olhando lá de cima O mundo é bem maior Nesse balão de faz de conta Voar de ponta a ponta Brincar de ser herói Meu pé de laranja limba Meu pé de laranja limba Brincar de ser herói Brincar de ser herói Brincar de ser herói Brincar de ser herói Brincar de ser herói